É o DJ GFDC, vai te ensinar como é que faz mulher O alfa do Mandela Foi lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, 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 perereca que os menor te atravessa Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram, tu postou stories Caxá vai pro cá, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Taca, 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 t Fui lá na caixa, eu sempre avisto ela lá na caixa Taca, perereca que os menor te atravessa Taca, perereca que os menor Sei que você é famosinha, te acompanho lá no WhatsApp, tu postou stories Cachá vai botar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar Taca, 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 taca Perereca Que os menores te atravessam Taca, 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 taca Deixa eu te sa grateful Perereca, Perereca Perereca Sei que você é famosinha Perereca, Perereca